A gente foi o Manuel, o Bruno, o Kaique, o Sergão, beleza? Beleza, velho. Depois que você apareceu pedalando em cima dos caras lá na Matonês, velho, ó. Ah, contra o Norte West. Nossa, cara, a gente ficou louco, velho. Um abraço aí pra FA, velho. Um abraço aí pro rapaziada aí. Futebol alternativo aí. Futebol alternativo aí. Futebol alternativo aí. Muito obrigado mesmo aí, velho. Begg, você já respondeu scrap meu no Orkut, velho. Respondeu em dezembro, velho, ó. Vou mandar lá porque eu respondo, velho. Pô, valeu, velho, valeu, Begg. Valeu pra vocês. Pô, o joguinho tem que entrar. Vai entrar, vai entrar, não vai? Puta, velho. Valeu. Mas rola uma pedalada aí pra gente ou não? Valeu, Begg. Uma pedalada pelo menos. Pode pedalar aqui. Não, só dar uma gingada aí, Begg. Pegar uma bola aí, cara. Beleza. Valeu, Begg. Valeu, Begg. Tchau, tchau. Tchau, tchau.